Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de StonksCraft! No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma casinha provisória, porque nós não temos a nossa casa gigante ainda. ...se inscreveu por quatro meses. Galera, entrem no Discord. Editor bota na tela. Sempre quis fazer isso. Releva que ca... Pedro, obrigado pelo Prime! Tamo junto, minha linda! E, bom, não dá pra fazer a nossa casa, casa, casa ainda. Peraí, pra quem não viu o último episódio, a nossa base foi literalmente, completamente destruída. Aqui já as uma casa, porque não sei o que é isso daqui agora, não. E, bom, não dá pra ficar assim pra sempre, né? Eu tenho o plano de fazer minha casa, mas pra fazer ela, eu vou precisar destruir um espaço gigantesco e construir uma coisa gigantesca. E não vai dar pra fazer isso em um dia, não. Então, só pra não ficar sem casa como morador de rua, num ponto tão alto da série, eu vou fazer uma casinha provisória. E é isso que nós vamos fazer hoje, então. Mas antes, vindo aqui no centro, gostaria de pedir todo mundo pra deixar o gostei no vídeo. Se você puder, vai me ajudar muito. Se inscreve no canal. E pra quem está perguntando sobre como está o meu dente que eu tirei, pra quem não sabe, eu tirei. E muitos de vocês estão perguntando. Muito obrigado pela preocupação, eu já estou ficando melhor. E eu estou tentando atualizar vocês lá pelo meu Instagram, então ele está aí na tela. Eu estou fazendo bastante stories, então, bom. Me segue lá no Instagram, vai. Enfim, vamos bater um papinho com o prefeito que parece que ele tem um servicinho pra mim. Eita preula, cadê a prefeitura aqui, ô, Delete? Delete? Que negócio que é isso aí, velho? Que que você está fazendo? Não tem nem parede. Calma aí, pera aí. Fala, vai. Meu Deus, Delete, nossa, nem pra botar uma parede aí, né? Joga no lixo, não na pia. Não tem lixo, não tem lixo. Ah, tá. Que que você precisa? Que que você precisa, LG? Quero serviço. Quero coisa pra fazer, quero dinheiro. Pega esse papel rapidinho aqui pra mim. É, eu vou... Não. Não. Fala de longe. Estou ouvindo, estou ouvindo. Senta aqui, não, vamos conversar, é sério. Senta aqui. Então, o que acontece? A prefeitura ainda está em obras aqui ainda, mas o Apu montou aqui um escritório pra mim. Ficou meio precário aqui, mas dá pro gasto. Você está precisando de serviço, LG? Estou. Quero, quero, quero alguma coisa pra fazer. Então, já pegaram bastante serviço aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro aqui, pra mim, pra mim ver o que dá pra fazer. Ó, o Apu ficou com a praça, tem as ruas também. Cara, eu acho que ninguém pegou a parte do lixo, de limpar o lixo da cidade dos panfletos. Você quer dar uma olhadinha aqui comigo? Tirar os panfletos da cidade? Chega aí, chega aí. Pera, mas eu não vou ter que tirar esses panfletos aqui do seu banheiro, né? Não, não, não. Chega aí. Chega aí. Então, sabe que a cidade que está sofrendo com lag, né, por causa dos panfletos aqui, ó, do céu de preá, é que geralmente é assim, né? Quando é eleições, geralmente a cidade fica cheia de lixo, de panfletos. Você não quer pegar esse serviço que você faz, não? Dá limpa aqui? Eu não consigo fazer, é tirar o panfleto aqui da cidade e da base do pessoal? É, pode ser. Você consegue tirar, fazer um limpo, inclusive, na base de todo mundo. Vou dar um grauzinho aqui, mas o filé, o filé eles mesmo fazem, mas eu vou tirar o excesso. É, você basicamente vai estar limpando a cidade e voltando a cidade ficar lisa, né, sem lag. Ah, da hora, da hora. E quanto que eu vou ganhar? Olha, por enquanto eu não sei, certinho. Você pode fazer o serviço primeiro e depois a gente negocinho o valor? Tá bom, tá bom. Mas eu quero um valor mínimo para não ser roubado. Que tal os cinco mil? Então deixa eu comer um tiro aqui. Não! Não, não, não. roci, tiro, 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 tiro. Deixa, 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 deixa... Papas de volta aí, papel de volta aí, papel de volta aí. Pega ali. Pega do papel, pegou do papel deК! Ah, não gostei. Não ficou sequentinha. Sequentinha. Ah, tá, 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 tá um bagulho bom. Então é um negócio fechado aí, prefeito. Dá ali depois. Depois você me encontra ali para vocês Haha,ame sentir que tá tudo certo. Tá bom, bota uma parede no banheiro. Beleza, eu vou fazer a prefeitura já já Tá bom Bom, como vocês viram, tá na hora de fazer uma bufunfa E... caraca, tá parecendo a eleição da vida real Tem panfleto em todo lado Tá, vamos tirar um, vamos tirar dois Será que vai demorar? Acho que... não, eu não fui pago pra tirar essa construção Acho que eu não preciso, acho Mil milhão de anos depois Gente, só aqui, na primeira rua Eu já tô com 10 item frame Não, na moral, comenta aí no vídeo quantos item frame você acha que eu vou ser no final Eu, eu, eu chuto um pack e meio E vocês? Comenta aí Tá, terminamos o spawn e deu 40 item frame É que eu quebrei um aqui já Pô, eu tô com uma quantidade boa o spawn Só que tem o resto do servidor todo Eu acho que vai chegar na quantidade que eu falei Enfim, deixa eu continuar aqui o meu trabalho, né E... bom, eu acho que eu só vou passar de casa em casa E vou falar pra vocês quanto que deu Porque falta muita casa ainda, meu Deus Pronto, terminamos a casa do Delete E deu um total de 5 item frame só Ah, bom Bom, a do Carlinho aqui do lado Então eu já vou nela e vou ver Mas eu acho que na do Carlinho não vai ter Porque a casa dele é muito nova É, foi bem o que eu disse Não tem na casa do Carlinho Então, ó Deletinho já foi Carlinho já foi Então, Apu Eu acho que o Apu já tirou das casas dele É, já tirou da casa dele Então, o próximo é o Taser Craft Ah, aqui tem Vamos tirar Ah, achei um só Então, vamos pra lá na casa do House Pronto, terminamos É, e todas as bases que vocês não viram aqui Foi porque eu fui e não achei nada Então, da hora, né Enfim, deu 46 no total E... O Delete morreu Ele literalmente morreu aqui Acho que ele foi na padaria Bom, vamos colocar aqui pra ele, né E pronto Ficou tudo aqui no final Ah, e tem os papelzinhos, né Deixa eu colocar no Macrate aqui pra ele Aí, pronto Vamos esperar o pagamento agora, né Na real, só faltou uma casa Que é uma casa bem especial pra esse vídeo Porque como vocês viram na thumb e no título Como eu não tenho uma casa Eu preciso de um barraquinho Então, hoje eu vou fazer Uma casa debaixo da casa do Forever Então, vamos lá Ver se sobrou panfletinho na casa dele Bom, vindo aqui na casa do Forever Vamos ver como estão as coisas Ó, Stonks Tá tentando colocar a cabeça de todo mundo, eu acho Voltou a do Bruninho Do Mike Do Soldier Do Carlin Ah, eu tô aqui, ó O Paitão Bom, pelo que eu tô vendo aqui A base dele está bem cuidada Não tem... Não tem nenhum resquício de propaganda eleitoral Aqui Então, vai dar perfeitamente pro nosso objetivo Que é fazer uma casa Ali embaixo Sem ele saber E agora nós vamos ter uma casa, mano E aí? Mas é nada, hein Só pra ficar um tempinho Só pra ter um lugar pra dormir Enquanto isso Porque depois nós temos que fazer Nossa casa de verdade Então, ó Guia José da Revolucionária Legal Diferenciada Já se inscreve aí no canal Deixa o gostei Que nós vamos fazer esse bagulho agora E vai ter muita coisa bem legal aqui no canal Nesse novo arco da série, né Que é o arco da minha casa, né Teve vários... Vários Teve o início Teve a era das máquinas A era das eleições E agora é a era das bases E agora é a era da minha base Então vai ter os vizinhos sobre a minha base E depois o que será que vai acontecer Não sei Vamos descobrir junto Enfim Vamos, vamos, vamos Vamos fazer as coisinhas aqui Antes de tudo Eu preciso vir... Onde eu deixei minha compact machine? Eu preciso minha compact machine, gente Gente, eu perdi minha única casa Não, não, não Lembrei, 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 lembrei Botei nesse... Nossa Não, não, não Não хочешь mais ouro Não Profissão Espawnou um ogro dentro da loja do Delete Não, 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 não Como que eu vou pegar meus itens? Só chega lá o ogro e bate Espera, espera, eu sei, eu sei Mas vai matar ele no chumbo Tá Tem Tira no joelho Mas não morre, gente Nossa Na última bala Meu Deus, que sorte Será que aconteceu alguma coisa com a lojinha do Delet? O que que trocou? Uma obsidian e uma maçã dourada É, pelo estrago que podia ter feito Não fazia pena não Cadê minha compact machine? Achamos, gente Meu Deus, finalmente Pronto, agora com o nosso cofre em mão Nós só temos que pegar os índices que nós vamos precisar E vamos começar a fazer nossa basezinha aqui embaixo Dá pra descer de alguma forma aqui? Não, tem que fazer uma coisa secreta Então, pelo jeito, quem sabe por aqui Tá bom, e eu já escolhi o lugar perfeito Pra gente fazer nossa base, ele nunca vai suspeitar Embaixo da minha cabeça Eu vou literalmente fazer embaixo da minha cabeça aqui Eu vou fazer uma coisa secreta aqui Será que ele vai achar? Bom, eu tenho que achar aquele faquei de nome? Não, não é É um item que ele faz o bloco ser um bloco Mas não ser o bloco ao mesmo tempo Aqui, ó, eu tenho frame de trapdoor Eu vou vir bem aqui nela Vou quebrar, vou colocar ela aqui Pegar uma pedrinha lisa, humilde E pronto Tamo com a casa escondida já, o Forever nunca vai suspeitar Agora o negócio é eu fazer uma descidinha aqui Colocar uma escadinha e fazer minha mini base temporária Porque, meu Deus, né Tá bom Um, dois, três Opa Temos um problema Ah, ele tá usando aqui, gente Pra pegar água Então eu tenho que fazer em outro lugar Porque eu tenho que fazer minha casa Mas também não posso atrapalhar a vida dos outros, né Seria maldade Mas eu vou aleijar esse aqui Só pra deixar Só pra, tipo, ele saber que tá rolando alguma coisa Agora, aonde eu vou fazer que é a questão Será que aqui dá? Bom, aqui já tá um pouco longe Eu acho que tá tudo bem Pronto Aqui vai ser o lugar perfeito Deixa eu já abrir o espacinho aqui, né Tá, aqui dá pra ser uma entradinha Aqui dá pra botar um sofazinho Minha máquina de café Uma TV Tem que aumentar um pouco, né Dá pra botar uma TVzinha aqui Uma geladeira Dá pra colocar um flux point com coisa de energia também, né É, vai ficar legal Deixa eu trocar o piso também, né Bom, eu quero um piso de um bloco legal Então deixa eu ver os blocos que eu tenho aqui Tá Peguei alguns bloquinhos aqui que eu acho legal Hum, esse não tem como Esse não tem como E esse tem? Ah, esse tem Mas eu não queria esse aqui Quer saber? Eu vou dar uma pensadinha em como que eu vou fazer isso aqui E daí eu volto com o negócio pronto Acho que fica mais legal, né Tipo, não todo pronto Algumas partes Calma aí, calma aí Tá, eu acabei É o seguinte Editor, tá autorizado Pode pôr a musiquinha de um projeto Porque tá pronta Eu me empolguei, eu fiz tudo Eu me empolguei, eu fiz tudo Desculpa, gente Mas ficou legal Eu esqueci de pôr uma coisa Uma coisa eu esqueci de pôr Deixa eu até ver com vocês aqui Calma aí, calma aí, calma aí Ó, ó Tá aqui Vai faltar esse item Que tá nessa caixa aqui pra acabar Então, ó, gente Todo mundo que viu o vídeo até aqui Deixa o gostinho pra me apoiar Vale lembrar que eu estou ainda com a boca com um ponto Se eu tô tentando fazer o meu melhor pra gravar Por isso que eu não tô conseguindo postar vídeo todo dia Então eu espero que vocês entendam do meu lado E me apoiem nessa parte Porque eu tô me esforçando muito Enfim Vamos lá Ver como ficou minha casa Debaixo da casa do Forever Que ele nunca vai saber que existia Espero eu, né? Espero eu, né? Enfim Uma casinha provisória, né? Só até nossa casa ficar pronta Então tá tudo bem Ó, nós vim aqui na casa do Forever Como quem não quer nada Entra aqui Fecha aqui, né? Pra ele não ver Desce aqui Bota a maquininha de café aqui E essa é a nossa casa Debaixo da casa do Forever Olha que legal Ficou perfeita Ó, tem uma parede de frente Pra dar contraste Tem um chãozinho bonitinho A lâmpada, ó Funciona Funciona Tem nossa maquininha de café Óbvio, ultra importante Sofazinho e uma TV pra relaxar Daí eu tava pensando Será que eu boto um baú Ou um baú de energia? Eu não preciso então, não Vou colocar uma geladeira Pra ter o que comer Teve zona paciente Que é o maior lugar pra relaxar Enquanto tá rolando obra Na minha casa nova Então vocês vão entender mais ou menos Daí você pensa Nossa, LG Tu precisa só de uma geladeira Café e TV? É, né? Tipo, ó Bebida Quente Bebida das coisas frias Eu posso pedir uma comida Pra entregar aqui Bem de boa E eu fico vendo o filme Posso dormir aqui, ó Sofá, cama Sofá, cama Aqui, ó Já tenho uma cama E no pior dos casos Se eu precisar Eu tenho um banheiro Ah, vocês não tão vendo o banheiro, né? Calma aí Eu tenho um banheiro secreto, mano Muito genial essa ideia Achei muito boa Até tá assim Tem que se limpar Tem que se limpar Enfim, ó Essa é a minha casa secreta Debaixo da casa forever Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo diferente Um vídeo pra descontrair Enquanto estou acabando O projeto da minha base final E eu tenho que fazer ela Que dá muito trabalho E usa muito recurso Eu tô fazendo ela Então, enquanto isso Eu decidi fazer esse vídeo aqui Até por eu ter um lugar Pra ficar durante esses dias Que minha casa não tá pronta Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou deixa o like Fui no vídeo no próximo É isso aí É nóis Falou E Oba